Se não tocar, paciência. Bora, velhinho, toca. Entra aí, família, na venda aí, ó. Pronto, ó lá, ó. Fiz o que o nosso amigo pediu aí. Sem doleta, já foi. Não pego mais. É, o velhinho vai entrar com mais 50 dólares, mas não vai entrar mais, não. Bora, velhinha, bora, velhinha, bora, velhinha. Ih, ih. Bora, 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 desça, aru. Que isso? Desça, aru, desça tudo. Entrei com mais 50 dólares. Bora, bora, desça tudo, desça tudo, desça tudo. Manda descer, família, manda descer, família. Tá bonita, hein? Tá bonita, hein? Vamos lá, vamos lá. Desça, 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 é soros. Que isso? 13 segundos, é soros. Desça, velhinha, bora. Paga nossas taxas. Paga, 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 paga tudo, 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 paga tudo. É, quem pegou o win, quem pegou o loss, escreve no chat.